Eu diria tu no Aras do Gaúcho Me senti no Campino, vejo muito delas no ar Sigo na foto pra cima o bumbum O homem contrata as margem ordinária Uma não cola, uma não me afaste Outra limpando a chuteira dourada Do melhor do mundo eita e voada Peço e respeito o suor que eu deixo nessa camisa Tenta se jogar pelo menos o tempo que hoje eu vi por essa camisa 10. Construi palaço, uma estátua única com os meus 10. Sanguinário, invejão, meu sucesso Deus me guia, meu guerreiro de fé Fica em rabisco da cana na cinza Da cinza fecho com uma cor pelo ar Diferente menino Ronaldinho Que a vida pobre teve que pedalar Chama meu mano e a capa Godinho Sabe o moitinho porque eu acabei de falar Que mais tarde vai rolar Tiaguinho E vou hoje e tocando samba Deixa a vida me levar, a vida lava eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Tropa do bruxo que subiu balão Baila no baile sem perna postura Sabe como é que eu passo assim de ladrão Só cruza o braço, ela vem com a cintura Bola pra um lado e goleiro pro outro Camisa 10 e no braço a faixa Que põe a bola onde a curuja dorme Não tem um goleiro no mundo que acha 99 chapéu no zagueiro Marcou com amarelo, era a primeira vez Época marcante com galvão na narração só Olha o que ele fez, olha o que ele fez Fazer essa é uma honra pra mim Não existe uma palavra que descreve Eu Ronaldinho, você é tanto expiração Que eu dei um total noventa tatuado na pele 2004, três chapéus seguidos O coitado Carlinho foi sozinho de bonde Muitos afirmam que aquele zagueiro Está procurando a bola até hoje 2005, melhor do mundo em dois anos seguidos Melhor de tudo é só bem que eu te digo Vou marcar gol e samba bem na cara dos meus inimigos Samba gaúcho, tropa do bruxo Só dando puxo no verde de luxo Dibri, dibri, dibri na concorrência Pode avisar que é o puro do puro Deixo no verso, sincera homenagem Todo esse amor da nação brasileira Joga 10, joga lindo Ronaldinho de Assis Moreira Deixa a vida me levar, a vida lava Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade Minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida lava Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade Minha mãe que bateu As orações da minha senhora Muçada Minha mãe que bateu Minha mãe que bateu Compreindo A CIDADE NO BRASIL